Plutô está com a bola vermelha dele. Muito bem, Plutô! Viva! Encontramos a primeira cor do arco-íris. Vermelho! Agora podem dizer ao professor qual é a próxima cor que devemos achar? Laranja! Vocês são muito espertos! Muito bem, super coletores de cores. Vamos usar os super óleos coletores de cores e procurar uma coisa laranja. Se virem uma coisa laranja, gritem, laranja! Viram uma coisa laranja? O que é? É o meu apeto laranja? Isso mesmo! Uau! Acharam a segunda cor do arco-íris. Laranja! Oh, não! Professor! A minha casa! Uau! Agora já é uma catástrofe das cores. Temos que continuar coletando cores e rápido. Já achamos o vermelho e o laranja. Então, qual é a próxima cor que precisamos achar? Amarelo! Acertaram! Vamos lá, coletores de cores, vamos achar uma coisa amarela! Vermelho, aranjo, amarelo! Verde, azul, violeta! Opa! É pior do que eu pensava! Nós estamos num apurro de cores! Rápido, vamos usar o Super Olhos Coletores de Cores e procurar uma coisa amarela! Se virem uma coisa amarela, gritem, amarelo! O que é?